Minha maior alegria Eu viveria sem ar, eu viveria sem luz, eu viveria sem um lar Eu viveria até sem você, amor Mas sem a música não dá Foi como o Nelson falou depois da boemia É de você que eu gosto mais Não se preocupe com a dor, não se compara ao amor Que a música nos traz Eu não deixei você, eu não me deixei Nada ficou pra trás A vida se vive assim, muitos dias de riso Com outros sem paz A vida se vive assim, muitos dias de riso Com outros sem paz Foi como o Nelson falou depois da boemia É de você que eu gosto mais Não se preocupe com a dor, não se compara ao amor Que a música me traz Eu não deixei você, eu não me deixei Nada ficou pra trás A vida se vive assim, muitos dias de riso Com outros sem paz A vida se vive assim, muitos dias de riso Com outros sem paz A vida se vive assim, muitos dias de riso Com outros sem mais É de você que eu gosto mais Eu não deixei você, eu não deixei você, eu não deixei você Muito obrigada, valeu, muito bem Ai, maravilhoso, Puka, vocês são muito fodas Muito obrigada Obrigado Obrigado.